11º dia. O tempo faz com que uma relação floresça. Pensamento do dia. Eu separo o tempo e dou atenção para o meu relacionamento. Na unidade de meditação de hoje, exploramos os benefícios que a vida pode trazer para nossos relacionamentos pessoais no momento presente. Com muita frequência, nossas crenças sobre o tempo criaram barreiras e limitações ao fluxo livre de nossas emoções nos relacionamentos íntimos. Talvez você sinta que nunca tem tempo suficiente um para o outro. Ou, quando vocês estão juntos, acontece que um ou os dois estão completamente distantes em seus pensamentos. Se conseguirmos estar plenamente no momento presente, nossos relacionamentos serão aprofundados e fortalecidos. Quando vivemos no agora, o tempo que gastamos com os outros é muito mais gratificante. Muitos na nossa sociedade são responsáveis pela sua própria destruição e o tempo é um fator muito forte nesse caso. A pressão do tempo acaba colocando as pessoas contra a parede, fazendo com que a pessoa se sinta na obrigação de algo em sua vida. Por exemplo, dizer, até 24 anos tenho que estar casado. Com 28 anos quero subir de carreira. Com 30 anos tenho que ter minha casa própria. Com 32 anos quero ter meu primeiro filho. Até mesmo para muitos casais, a pressão do tempo tem uma influência muito grande, pois eles acreditam que precisam ficar juntos, mesmo não estando felizes um com o outro. Talvez pelo medo de envelhecer sozinho ou aquele grande mito do ruim com ele, pior sem ele. Muitos colocam limite de tempo em suas decisões e isso na maioria das vezes leva uma pessoa a tomar decisões erradas e precipitadas. Os sintomas causados pela pressão de um tempo cheio de limites ataca principalmente as relações. As pessoas criam uma pressão no tempo para encontrar a pessoa certa, para ter filhos, para comprar uma casa, para fazer uma viagem e ainda ter tempo suficiente para os amigos e para a família. Limites esses que foram criados e implantados como metas em um relacionamento. Ninguém flui livre com o tempo quando correm sempre atrás de metas criadas, que acabam enforcando corações ao invés de estar cooperando para uma vida cheia de paz e de harmonia. As desavenças entre os casais não ocorrem porque o amor acabou ou porque virou um tédio, mas porque as pessoas fixam atenção nas suas expectativas de vida e não no propósito de vida com uma vida a dois, no amor ou na compaixão. As metas criadas com um certo tempo a serem cumpridas passam a serem obrigações que sufocam a cada dia mais e mais a relação, cegando e matando o verdadeiro sentido da união. De acordo com o tempo, as relações passam por diversos ciclos. Toda vez que um ciclo muda, é necessária uma atenção dobrada sobre a relação. Quando não damos a atenção necessária para uma mudança, o tempo da relação acaba. Se fixarmos a nossa atenção no aqui e no agora, sem pressão de metas ou obrigações, o romantismo do início prevalece, o amor fortalece e a relação sexual permanece saudável. Essa relação a dois vai amadurecendo a cada momento, o que significa que um começa a apreciar o outro de uma forma mais intensa, mais bonita, com mais respeito e compaixão. Na nossa sociedade, onde o amor sempre é atingido pela pressão do tempo, as palavras para explicar como os ciclos de uma relação se evoluem, foram banidas e a atenção é voltada somente para as metas. O maior gesto de amor e respeito é estar 100% presente para a pessoa ao seu lado. Mas olha ao seu redor. Quantos casais você vê na rua ou nos restaurantes, olhando para a tela de um celular, ao invés de estarem olhando um nos olhos do outro e estando presente naquele exato momento para eles? Vemos até um dos dois querendo iniciar uma conversa, mas o outro se irrita, pois não quer ser perturbado de suas viagens e seus pensamentos e suas fantasias. Quantas brigas se dão início porque uma pessoa quer se conectar e investir sua energia naquele momento e a outra pessoa não aceita a conexão? Destes momentos, nascem as feridas em uma pessoa por ela ter sido ignorada. Nascem também as frustrações, o medo e a insegurança. O ciclo de uma relação não se fortalece automaticamente. É necessário a escolha de querer estar consciente e presente, dando atenção a cada momento para a pessoa ao seu lado. Tomar a decisão consciente de ficar no aqui e agora dois é a única chave para que uma relação floresça e fortaleça. Juntamente com a relação a dois, existe ainda um terceiro que atrapalha duas pessoas para uma viagem única a dois e este é o ego. O ego afasta as pessoas desta relação, desta viagem a dois. Não é o tédio ou o passar dos anos, somente a separação entre nós e o nosso interior é o que nos atrapalha de seguir o caminho certo. Tudo o que você faz para que a sua conexão com o tempo melhore a cada dia, dobra a intensidade quando uma outra pessoa está envolvida no seu tempo. Quando enxergarmos o tempo como uma avenida que nos conecta com a pessoa que significa muito para nós, a relação se tornará mais intensa, mais profunda e mais forte para ambas as partes. Antes de nos prepararmos para a meditação, vamos separar o momento para considerar o pensamento do dia. Eu separo, tempo e dou atenção para o meu relacionamento. Agora vamos meditar. Encontre uma posição confortável e feche seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem devagar e profundamente três vezes. Continue respirando normalmente. Cada vez que você respirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. A cada respirar, sinta os seus ombros mais relaxados e mais pesados. Comece a repetir o mantra. Aham Prema. Aham Prema. Esse mantra significa que somos puro amor. Esse mantra abre a nossa consciência para um estado de amor, de compaixão e de bondade. Características básicas de uma pessoa feliz, plena e de sucesso. Estamos verdadeiramente desalinhados com o fluir do tempo infinito da vida universal. Com a repetição do mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para sua vida. Comece a repetir. Com cada repetição, sinta seu corpo, sua mente e sua essência se abrindo cada vez mais para o estado maior de consciência absoluta. Toda vez que você sentir distração por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra. Aham Prema. Aham Prema. Continue a meditação e eu estarei aqui controlando o tempo para você. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal. Quando você escutar esse sinal duas vezes, você pode abrir os seus olhos e continuar com as suas atividades cotidianas. Quando você continuar com o seu dia, se concentre no pensamento, eu separo o tempo e dou atenção para o meu relacionamento. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.